Olha só, gente, vamos fazer mais uma cestinha usando o galão? Eu sempre digo a vocês que o principal é a gente marcar a altura que a gente vai deixar o nosso projeto. Nesse caso aqui, deixa eu ver, eu vou deixar medindo 10 centímetros. Tem que ter a base, gente, não dá pra fazer sem marcar. Não adianta fazer projeto sem marcar a nossa base, porque vai ficar torto, gente. Então, é importante a gente ter nossa base. Ó, bem aqui, eu vou marcar uma meia, quase meia tampinha. Não tô colocando a tampa toda, tá? Olha aqui as laterais, ó, se tão bem colocadinha. Aí, marco aqui, ó, tá vendo? Marquei aqui. Aí, eu vou vir assim. Assim. Fazendo aqui, deixa eu ver aqui se dá pra fazer sem a... Deixa eu ver aqui, gente, peraí. Eu tenho que vir assim, ó. Aqui. Vou ter que vir pra cá, ó. Fazer a alça da nossa cesta, tá vendo? Aí, eu vou pro outro lado e faço a mesma coisa. Vou marcar aqui a minha tampa. Deixa eu ver aqui o tanto que foi. Vou pra cá. Olha as laterais. E venho trazendo, ó, a mesma coisa pra cá. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um pedacinho de papel desse aqui. E vou fazer um coraçãozinho. Fiz um coração aí com 3 centímetros, vazado no meio. Aí, a gente vai encostar aqui, ó. Vou até tirar mais aqui. Pra ele não ficar muito pontudo. Pra poder não ficar aquele bico muito fino embaixo. Dá trabalho um pouco, mas fica muito legal. E dá pra você fazer a cestinha e ganhar dinheiro. Você pode vender essas cestinhas pra colocar prendedores de roupa. Sempre juntinho. Até fechar esse espaço aqui. Tava longe, né, gente? Assim, ó. Já marquei, gente, todos os corações. Aí, nós vamos ter que tirar o coração de dentro. Usando só a pontinha do estilete. Eu tô usando aqui o bisturi. Mas dá pra usar só a pontinha também do estilete. Porque eu sempre usei estilete aqui. Hoje eu uso o bisturi porque comprei. Mas eu sempre fiz tudo aqui usando o estilete. Tira o coração do meio. Tira o coração do meio. E ele realmente você tem que tirar. E essa aqui, essas quinazinhas aqui, a gente tira também, ó. Deixando o coração preso aqui. Só que eu faço assim, gente. Eu tiro primeiro ou todos os triângulos ou todos os corações do meio. E depois o outro. Pra não ficar aquela bagunça. E acabar esquecendo até algum canto aí de tirar. Tá, ó. Vou tirar todos os coraçõezinhos. Você vai cortar. É como se você estivesse cobrindo. Mas ao mesmo tempo, você tá tirando. Quanto menos for a pontinha, mais fácil pra você cortar. E esse galão, ele não é um galão duro. Ó. Tá vendo? Aí depois tira os triângulos. Pronto, gente. Tirei todos os corações. Depois de tirar todos os corações, é que a gente vem aqui, ó. Tirar os triângulos que separam os corações. E se a gente ficar tirando um, tirando o outro, a gente acaba esquecendo, deixando o coração sem fazer o detalhe. É melhor fazer na ordem. Não é difícil. Por isso que eu não mostro todinho, porque vai ficar muito longo o vídeo. E não tem necessidade. Você vai tirar o coração do meio. E vai tirar o triângulozinho que separa aqui. Esse coração que eu fiz no papelãozinho, pra poder fazer o que, foi de 3 centímetros. Esse galão é maravilhoso, porque ele é bem molinho. E se você quiser comprar o bisturi, gente, é no Mercado Livre, tá? Já terminei, ó. Aqui eu fiz como se fosse um triângulo. Depois fiquei em dúvida, mas... Vou até diminuir. Fazer menorzinho. Fazer um detalhe, gente. É detalhe. Não é obrigado você fazer, não. Só pra fazer um detalhe. Depois pensei em fazer um coração. Ó. Aqui também. São detalhes pra gente criar, pra poder ficar legal o projeto. Ó. Aí aqui, nós vamos vir aqui assim, ó. Ó. Depois que eu terminei os dois lados, eu não vou cortar nessa linha aí, ó. Vou vir aqui por fora, pra me ajeitar depois, com a tesoura. Tô deixando bem por fora. Tô deixando bem por fora, ó. Do mesmo jeito aqui, ó. Pra poder a gente ter como ajeitar com a tesoura aqui. Tirei, né? Aí, nessa hora aqui, eu vou usar a tesoura. Vou soltar aqui os pedacinhos que ficam aqui por dentro, ó. Ficam presos. E agora, eu vou usar a tesoura aqui pra ajeitar. Porque se eu cortar errado lá, ó. Vou aqui bem certinho com a tesoura agora. Ó, tá vendo? Pra deixar alinhado aqui. Uns bichos voando aí, gente. Dia de chuva é um horror. Tá tudo certo. Aqui eu vou aqui também, ó. Ó. Tô pensando até aí de abrir outro círculo aqui assim, gente, ó. Vou colocar uma florzinha, não sei. Eu tô em dúvida ainda. Mas, eu vou limpar. Depois eu vejo o que eu faço. Vou limpar aqui essa parte. Deixar limpinha. Porque aí, dá pra gente ver melhor o que fazer. Eu tava pensando em tirar assim, ó. Vou então fazer um coraçãozinho aqui no meio. Já limpei, tá? Dei uma ajeitadinha a mais aqui. Ela sempre fica torta. Devido a parte lá de cima. Vocês sabem, não é igual. Essa parte aqui, quem assiste, sabe que eu sempre uso pra fazer flores, né? É, fazer florzinha. Mas, aqui também dá pra gente... Deixa eu pegar aqui. Fazer uma parzinha com o lado pra pegar aí a areia pros vasinhos. Ou então, com a areia do pet. Eu até postei agora recente, fazendo uma parzinha com a garrafa de amaciante pra tirar a areia lá do gato. Aquela areia que ela, quando ele faz xixi, ela enche. Então, você tira só aquela partezinha. Aí, eu peguei e fiz uma. Aí, você pensa, ah, mas dá pra comprar. É baratinho, ué? Só que a minha, que eu tinha comprado, o meu cachorro comeu. Comeu não, né, gente? Ele mordeu todinha. Então, eu tava precisando que meu gatinho esteve muito doente. Gastei muito, gente, com o meu gato. Fiz até uma vaquinha, mas não arrecadei nada. Deu uma hemorragia no dente dele. Precisou de doação de sangue e tudo. E foi com cartão pra pagar. Olha só. Pra gente juntar várias coisinhas. Tá? Ficou bem legalzinha. Achei tão parecidinha com a parzinha. E essa parte aqui, a gente usa todinha pra fazer as florzinhas. A tampa, eu guardo o saco cheio de tampa. Pra fazer a doação. Mas você pode vender. Esse resto aqui, nós colocamos na reciclagem. A tampa no saco. Até juntar vários quilos pra vender ou pra doar. E essa parte que dá tanto pra gente fazer flores, como dá pra fazer borboletas. Dá pra fazer várias coisas. Alcinhas também. Ó, essa florzinha aqui, eu cortei com o resto do outro galão. Que eu vou colocar lá. Essa aqui eu vou guardar, não vou cortar agora. E eu tenho aqui várias florzinhas também. Essa aqui eu cortei com a garrafa de amaciante amarela. Aquela pequenininha. Deixa eu vir colocar aqui. Eu ia fazer um coração ali. Resolvi fazer só a... Colocar a florzinha. Eu vou colocar duas amarelas. Duas branquinhas. Faz dois furinhos, tá? Ó. Ali. E aqui no centro também. Pra gente colocar a flor. São dois furos. Aí a gente precisa de uma abraçadeira nessa hora. Ou de um arame, gente. Você vai passar aqui, ó. A abraçadeira. Pelo furo. Geralmente eu faço com duas florzinhas. Tá? Mas eu também faço com três quando eu quero colocar cores diferente da outra. E eu aproveito sempre o resto. Como eu tenho um balde cheinho cortado. Eu não coloquei os que eu já tenho. Não cortei esse daí, né, gente? Mas vocês podem cortar do próprio galão aí. O restinho aí que sobrou do galão. Eu sempre gosto de queimar essa ponta. E eu então colocar a cola. Ó. Você pode vir dobrando assim, ó. Pra não ficar tudo reto. E esse cestinho, essa cestinha, dá pra você fazer... É, pra colocar prendedor de roupa e várias outras coisas, ó. Vou colocar do outro lado também, tá, gente? Olha só. Bem simples, né, gente? Mas fica muito legal. Ok? Dos dois lados. Agora eu pego aqui um pê cerveja. Que não serve pra pregar. Serve só pra decorar. E coloco aqui no meio, olha. E a gente tem uma cestinha pra organizar até coisas na pia também. E tem outros modelos também aqui no canal. Se você quiser olhar aí. Não é só essa cestinha. Coloca cestinha com galão aqui no canal que você vai achar vários modelos. E olha só, gente. Tá aí o nosso projeto de hoje. Uma cestinha simples de fazer. Mas a gente conseguiu aí transformar o galão. Pra gente tá usando, né, gente? Em diversos lugares da casa pra organizar. Usando essa cestinha. Olha só. Você pode usar em vários lugares aí da sua casa. Se você não conhece o canal, o canal é de reciclagem, tá? Aqui eu ensino a reciclar embalagem sem muito custo. Tem um custo mínimo, muito mínimo mesmo. Aqui, geralmente, eu procuro usar a própria embalagem pra decorar. E... E assim, só tesoura mesmo e estilete. Então, se você não conhece o canal, dá aí uma conferida. Não sai sem se inscrever e também não esquece aí de ativar o sininho, tá? Tem vídeo todo dia, tá, gente? Com todo tipo de embalagens. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Tchau, tchau.